Olá a todos do HortoBrasil, hoje eu trago para vocês um caso sobre a Síndrome de Proteus, este crânio que pertencia a uma pessoa do Síndrome de Proteus em vida. A Síndrome de Proteus é uma doença congenitiva que causa crescimento excessivo de pele, desenvolvimento anormal de ossos, músculos, tecidos, adiposos, vasos sanguíneos e linfáticos, geralmente acompanhada de tumores em mais da metade do corpo. Desde que foi identificado pelo Dr. Mitchell Kalmer em 1979, apenas pouco mais de 200 casos foram confirmados em todo o mundo. Essa condição é causada por mutações no gene AK711. Essas mutações se originam em algumas células do embrião durante os primeiros estágios de desenvolvimento. À medida que as células continuam a crescer e a se dividir, algumas têm uma mutação e outras não. Portanto, as pessoas com Síndrome de Proteus têm uma gene AK711 alterada em apenas algumas de suas células. Essa mistura celular com e sem mutação é conhecida como mozaizismo. A gene AK711 tem a mesma instrução para fazer uma proteína que ajuda a regular o crescimento, proliferação e hipoptose celular. Quando a gene AK711 é alterada, ela produz uma proteína anormal e é um tipo de mutação ativadora. Síndrome de Proteus é uma doença genética rara, caracterizada pelo crescimento excessivo e assimétrico de ossos, peles e outros tecidos, resultando em gigantismo de vários membros e órgãos, principalmente braços, pernas, crânio e medula espinhal. Existe uma cura conhecida que pode ser feita como a utilização de uma droga, acirolimus, e também conhecida como rapamicina. Ajuda a reduzir os sintomas a nível quando usado em conjunto com diferentes tratamentos, para reconstruir partes do corpo para um mais normal. A origem do nome Síndrome de Proteus Síndrome de Proteus foi assim denominada em 1983 pelo pesquisador Wyneman, baseada no mito grego do deus Proteus, visando expressar a variabilidade fenotípica desta síndrome. Na mitologia grega Proteus, o deus marinho originado do relacionamento entre deus Poseidon e Dacitantetes, possui o dom da premonição, e desta maneira atraía deuses, heróis e mortais, que tinham interesses em saber dos acontecimentos vidouros. Porém, como não gostava de revelar o futuro, Proteus fugia ou metamorfoseava-se, assumindo alguma aparência monstruosa, evitando curiosos que lhe atormentavam. Bom, essa foi a curiosidade, espero que você tenha gostado. Eu também não conhecia Síndrome de Proteus, conheci alguns casos parecidos, mas não como este, de deixar partes gigantes do corpo. Se você gostou, compartilhe aí nas redes sociais, inscreva-se se ainda não é inscrito, deixe joinha, ative o sininho de notificações, que isso é muito importante, e deixe comentários também, dizendo se você já conhecia ou não, o que você achou do vídeo. Até a próxima, tchau.